A Mouraria é de facto um bairro que tem que ser visto e tem que ser vivido. É o bairro mais central de Lisboa, porque a mim é a Mouraria. O que é o bairro da Mouraria é o berço do fato de precisamente por causa deste lugar, que a Severo morava aqui ao lado e vinha para aqui cantar, já também nos tempos, e por isso se chama Os Amigos da Severa. Sinto-me muito bem recebida. As pessoas passam, vêm a porta aberta, mas acabam por entrar e ver que bonito, e conversam. Esta encosta foi sendo povoada ao longo dos séculos por inúmeras pessoas, desde os mouros e todos os outros povos que aqui habitaram e que já não cabiam no castelo e foram ocupando sucessivamente a colina. Ou seja, quem circular na Mouraria tem a possibilidade de atravessar diferentes épocas, diferentes formas de construir, de desenhar edifícios. Aqui acontece muita coisa, todos os dias são diferentes, temos a participação ativa dos moradores, que fazem aqui festas de anos, encontros de família, muitos vêm cozinhar. No fundo é uma casa, ou um prolongamento das nossas casas aqui do bairro, onde todos se podem reunir e encontrar. Um lugar da cidade de grande densidade, de estímulos, de grande densidade de memórias, de grande densidade de acontecimentos. E, portanto, eu acho que esta é uma das particularidades mais interessantes de viver na Mouraria. É bonito. Sinuoso. Nós gostamos destas coisas, o sinuoso, os telhados em cima das escadas, as escadas dentro das janelas das pessoas. Isto é, de facto, a Lisboa dos nossos sonhos. É um dos bairros mais populares e autênticos de Lisboa. Aqui nasceram grandes fodistas, aqui no bairro. Olha, aquela que está ali, a Moura Lis, mas cá no bairro. Quem vier viver para estes edifícios renovados não vai encontrar um espaço artificial como uma população completamente nova, feita de turistas e de gente que nunca cá viveu. Na verdade, vai-se cruzar no dia-a-dia com gente que já vive cá há muitos anos, o que vai conferir um ambiente bastante natural e bastante característico. Temos várias gerações de pessoas aqui a viver. Portanto, tens crianças, tens adultos, tens idosos, tens jovens, tens imensos ateliês artísticos. Eu acho que as pessoas aqui tomam muito conta do bairro. É uma família grande. É o senhor da farmácia, o senhor das velharias. Acabamos por ter aqui um núcleo e uma pequena comunidade entre pequenos artistas e pessoas que ficaram e que estão por aqui e que têm as suas atividades. E acho enriquecedor, de facto. A cidade é dividida em centenas de aldeias, isto é mais uma pequena aldeia. É perfeito, nunca mais vou sair daqui.